Aí está ela! Sabes que isto é um tema que a malta pede sempre por causa do esquema... Nunca são fazer isso! Anda cá quem sinta, anda cá! Anda cá quem sinta! Anda cá, não tenhas problema quem sinta! Anda cá, vá! Isto é, olha lá! É um, dois, três, quatro... E agora rodas! Vai, bora lá, bora lá! Entre e mexe o corpo libertando a cintura Sente a pista cheia a todos, dançam de loucura Vem para o esquema na multidão Hoje há festa e curtição Vem para a festa! Agora a gente aqui, olha aí! Isto é um esquema na tirada que enganado! E a malta toda a gente sabe isto! Ah é? É, olha a mãozinha é assim, olha! Todos lá! A mão para a frente, a outra para trás! E dá a meia volta se fores capaz! A mão para a frente, a outra para trás! Dá a meia volta se fores capaz! Marcinho! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Bailando! Voltinha, voltinha! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Bailando Kuduró! Já entrei, já entrei! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Vai Paulo! Oi, oi! Bailando Kuduró! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Bailando Kuduró! E agora aqui há um esquema! Olha, 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 olha! Exato, agora aqui nadar, temos a mesinha curtinha... Para trás, para trás, para trás... Entre e mexe o corpo libertando a cintura Sente a pista cheia todos, não sou de loucura Vem para o esquema na multidão Hoje há festa e curtição bem para o esquema da multidão Aquele botão de pincel de festa! Aquele botão de pincel de festa! A mão para a frente ou outra para trás e dá-me a volta se for escapar mão para a frente ou outra para trás dá-me a volta se for escapar Oi oi! Oi oi! Oi oi! Bailando Coduro! Oi oi! Foi baixinho Paulo! Atende! Bailando Coduro! Alô! Alô! Boa noite! Como está? Bem disposta! Oi oi! Muito bem! Quer dizer alguma coisa aqui para a tortulha? Bailando Coduro! Oi oi! Pronto! Um beijinho e muito obrigado! E dança desse lado! Dança desse lado e divirta-se! Oi oi! Oi oi! Oi oi! Vai dando! Ah! É agora! Ah não! Agora o que é? A mão para a frente ou outra para trás e dá-me a volta se for escapar! Oi oi! Aqui é a cabalda para bolinhas! Palminhas lá em casa toda a gente a bater palminhas! Está uma loucura! Está uma loucura! Segurem os corpos do armário! Isto hoje vale tudo! Ai o Luba não tem errado! Agora é que é lá em cima! Vai! Oi oi! Oi oi! Aqui está as câmeras! Oi oi! Vai! 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 Oi oi! O Ludo! O Ludo! O Ludo! Não! Assim vai! Tchau!